Muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado a José Viegas por estar aqui com todo o peso literário que nos traz aqui para o Extrema Oriente. Francisco José Viegas dispensa a apresentações, claro, é um escritor, jornalista, editor, nascido em 1962 no Pocinho, em pleno Rio de Ouro. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Nova de Lisboa e foi professor de Linguística na Universidade de Débora. Colaborou em vários jornais e revistas como Jornal de Letras, Expresso, Diário de Notícias, Visão, Notícias, Magazine e Oceanos. Foi diretor das revistas Ler e Grande Reportagem, da Gazeta dos Desportos e da Casa Fernando Pessoa. Também foi autor e apresentador de programas de televisão e rádio, como Escrita em Dia, Falatório, Ler para Querer, Primeira Página, Prazeres e Um Café no Majestic. Foi secretário de Estado da Cultura entre 2011 e 2012. Como escritor, publicou obras de poesia, romance, conto, teatro e viagens. É conhecido pela sua série de romances policiais, protagonizados pelo detetive Jaime Ramos, que começou com o crime em Ponta Delgada, em 1989. O seu romance Longe de Manaus recebeu o grande prémio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores. E o seu romance A Luz de Pequim, de 2019, recebeu o prémio Fernando Namora e o prémio Pen Club de Narrativa. Algumas das suas obras foram traduzidas e publicadas em países como a França, Alemanha, Itália, Brasil e Colômbia. Francisco Xavier, muito obrigado. E eu começaria, como não pode deixar de ser, por fazer uma pergunta óbvia, que é como surgiu o teu interesse pela literatura policial e pelo personagem do detetive Jaime Ramos. Boa tarde, Boa tarde a todos. E muito obrigado, João, por teres aceito esta incumbência. Obrigado, El. Obrigado pela nossa conversa. Eu interessei-me pela literatura policial porque toda a gente se interessava pela literatura policial. Quer dizer, como durante a adolescência nós fomos, éramos leitores, as pessoas da minha geração, éramos leitores de literatura policial. E era também um campo um bocadinho minado porque era considerada uma espécie de objeto menor. Quer dizer, crimes, mas não só o crime, quer dizer, era uma espécie de literatura para passatempo. Eu achava que não, eu e outras pessoas, autores muito importantes da chamada da literatura policial, e fascinava-me muito duas coisas. Uma, ser um género marginalizado, isso piscava-me o olho. E, em segundo lugar, era um modelo já preparado. Portanto, como qualquer pessoa naturalmente preguiçosa, se nós temos um modelo já preparado, então vamos aproveitá-lo porque é simples. E era uma espécie de jogo, jogo com o leitor. Quer dizer, o grande desafio era provocar o leitor. Era, no policial clássico, provocá-lo ao ponto de ele, de o leitor, pretender chegar primeiro que o autor ao nome do assassino, que era uma coisa que particularmente não me interessava. A minha que me interessava um bocadinho era o jogo das personagens, aquilo que elas representavam, e eu costumo dizer que o policial em geral, eu já dei aulas sobre a literatura policial, mas quer dizer, o policial em geral não me interessa a grande coisa. Eu costumava dizer geringonça, mas depois a palavra geringonça tomou outras dimensões, mas a geringonça do policial não me interessava grande coisa. Interessava-me muito mais servir-me dela para falar do país, para falar de Portugal, para falar daquelas personagens, daquelas famílias, da ideia de classe social, da ideia de endogamia, das pequenas oligarquias portuguesas. Isso era aquilo que me interessava. E por outro lado, eu via-me como um biógrafo, não só um biógrafo das personagens que eu ia usando, das vítimas, porque o essencial no policial, ou naquilo de que eu gosto, são as vítimas, porque é que o fulano, e com a tua experiência sabes isso, porque é que ele foi morto? Quer dizer, o que é que ele teria feito se não tivesse sido morto? Mas por outro lado, eu era um biógrafo do biógrafo dessas personagens, ou seja, eu era um biógrafo do detetive, e isso era uma coisa que me interessava. Há uma história divertida, por volta de 84, 85, eu como jornalista sou enviado para o Porto Santo para entrevistar o doutor Alberto João Jardim, que, como sabes, é das coisas mais difíceis de fazer, porque ninguém entrevista o Alberto João Jardim, o Alberto João Jardim dá uma entrevista, e portanto, eu andei três dias à espera que ele marcasse uma hora, estava tudo marcado, mas ele estava em Porto Santo a passar férias, e agora não dou, talvez amanhã, e tal. E eu, quer dizer, por um lado, para mim era ótimo, porque gostava mais uns dias em Porto Santo, eu não conhecia Porto Santo, também não tinha nada para conhecer, só tinha um hotel, e o hotel era bom, tinha piscina, tinha praia, tinha os lugares todos vazios da piscina, e portanto aquilo para mim corria bem, e ele ia adiando a entrevista. Para mim aquilo era fantástico, até que há um dia em que há um congresso de dentistas no Porto Santo, e portanto o hotel, que era aquele oásis de tranquilidade, transforma-se num pesadelo. Dentistas por todo lado, dentistas em particular são o meu horror, quer dizer, eu tenho medo de dentistas. E eu já tinha pesadelo, porque os lugares do pequeno almoço, quando eu chegava, por volta das oito e meia estavam todos tomados, as cadeiras da piscina estavam ocupadas, o caminho para a praia estava cheio de gente, e eu achava aquilo um horror, e eu disse, e a certa altura, pai, eu sonhei, não é? Começar a matar dentistas, não é? Começar, e o meu sonho era abrir a janela de manhã, não é? E ver um dentista a flutuar na piscina, não é? Assassinado. E escrevi um conto divertido, que era um conto sobre a morte de um dentista, naturalmente. Há um modelo policial clássico, que é o mistério do quarto fechado, ou seja, há um crime, há um morto, ninguém entra, nem ninguém sai daquele quarto, que era um bocadinho o que se passava na ilha, não é? Ninguém podia sair da ilha, entrar na ilha, portanto o assassino estava ali, era preciso descobri-lo. E este foi o modelo que me serviu para o crime em Ponta Delgada. Era uma ilha, ninguém podia sair, entrar da ilha, e portanto o crime era em quarto fechado, só que as quatro paredes eram o mar. E eu servi-me de um detetive, que era o Filipe Castanheira, foi um tipo que estava em Lisboa, e que na sequência dos crimes do estripador de Lisboa e tal, foi para Ponta Delgada. E era um detetive muito melancólico, muito soturno, como eu era e tal. E correu bem, correu bem, mas eu não estava satisfeito. E no segundo livro, que é o Morte no Estádio, que é de 91, eu digo, não, eu tenho que ter um detetive, como eu gosto, mais cómico, mais irregular, com vícios, com problemas de família, com coisas. E nasceu-me o Jaime Ramos, como uma espécie de segundo detetive secundário, mas que ao terceiro, quarto livro, toma conta de tudo, não é? E portanto, se me perguntas como é que nasceu o meu interesse pela literatura policial, foi por embirração, não é? Por, ah, não gostam, ah, acham que é má, ah, acham que, pronto, então é isso que eu vou fazer. E em segundo lugar, o Jaime Ramos, porque eu precisava de um detetive que fosse, eu estava a falar com o Ricardo, ainda aqui há pouco, há instantes, aqui nas escadas, e eu dizia-lhe, não, o Jaime Ramos é tão pessimista que se torna cómico, não é? Quer dizer, é tão conservador que ninguém acredita nele. É tão exagerado nos seus sentimentos que aquilo soa a falso. E é essa sensação de artifício, de que ele está sempre para esconder qualquer coisa que me apaixona. Por outro lado, o Jaime Ramos já não é só o meu interesse, ele é o dominante, porque eu costumo brincar um bocadinho, porque nas traduções dos livros no estrangeiro, quer dizer, aparece o meu nome, aqui, pequenino, e depois aparece aqui mais uma investigação de Jaime Ramos, em letras muito grandes. E, portanto, eu não tenho grande importância, de facto, é ele. Isso, para mim, é uma grande alegria, não é? Uma pessoa chega a uma edição italiana e uma investigação de Jaime Ramos. Acho aquilo maravilhoso, não é? Porque é como se tivéssemos criado uma vida independente da nossa. Eu, às vezes, quero que ele faça determinadas coisas e ele não faz. Não faz porque não pode fazer, porque há um personagem. E, sem querer atropelar a coisa, deixa-me só contar uma pequena história. Quando saiu o Longe de Manaus, foi um livro muito, enfim, para a minha dimensão, foi um livro muito falado, porque teve um prémio, que na altura era muito importante e tal. E aí, foi um bocado inesperado, não é? Ainda por cima, porque o Jaime Ramos gozava, não é? Ele é um mau leitor, mas fala dos seus livros. E, então, disse, imagina que um dia dão um prémio literário a um livro policial. Não pode ser, não é? E, de facto, o Longe de Manaus teve o prémio à PEA nessa altura, que era o prémio, era o prémio e era muito badalado. Fizeram-se uma série de apresentações. E uma das apresentações foi em Leiria, num barzinho muito simpático, que era livraria, bar, etc. E a sala estava muito composta e tal. E há aquele diálogo que se estabelece com as pessoas e há uma senhora que diz, mas, olha, eu nunca li nenhum livro seu, mas aqui a minha amiga fala muito do Jaime Ramos, e eu falo-me um bocadinho do inspetor Jaime Ramos e tal. Olha, não posso dizer grande coisa. Quer dizer, é uma pessoa normal, vive no Porto, é uma pessoa como nós, vive no, sei lá, vive no segundo andar, a namorada dele vive no terceiro, tem um SEAT, sei lá, eu sou normal. E numbrei três ou quatro características, enfim, dele. E há uma senhora ao canto da sala que diz, olha, desculpe, o que o senhor disse é tudo mentira, isso só diz as neiras, isso não é nada verdade. Como não é verdade? Então fui eu que escrevi. Não, não é verdade, olha, ele não mora no segundo andar, ele vive no primeiro, a namorada que é no terceiro. Ah, não é SEAT, é Volkswagen. Depois, corrigiu-me, eu fiquei muito, isso de facto ela tem razão, eu estou, quer dizer, isto de escrever policial, eu não posso supor um tipo que morre às duas da tarde a ir tomar café às três, não é? E portanto, pá, cheguei a casa, a Lisboa, tomei nota de tudo e disse, ficha, não é? Ficha policial, mas faço, a roupa que ele usava, o grupo sanguíneo, as contas do banco, tudo, as marcas de roupa, tudo, as revisões do carro, tudo, 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 tudo. Faço isso. Passados três anos, eu publico uma coisa chamada O Mar em Casa Blanca e, na turnê das apresentações, há uma eleiria. Não naquele bar, mas numa livraria, na livraria Arquivo, que é uma livraria muito bonita e tal. E, claro, contei esta história. Contei esta história e disse, ai, tal. E há uma senhora ao canto da sala que diz, essa senhora de quem estão a rir sou eu e estou aqui para lhe dizer que neste livro também há uma série das neiras que eu vou aqui falar. Pronto, e lá disse, pá, o Jaime Ramos está aqui a usar um sobretudo, o Jaime Ramos não pode usar sobretudo, ele usa a blusão de gabardir, não pode usar sobretudo, a minha senhora, mas é inverno, isso é um problema seu. Ele usa a blusão. Portanto, eu costumo dizer que o Jaime Ramos já não me pertence, quer dizer, já é uma história feliz, porque é como se lhe tivesse dado pernas. Desculpa a resposta longa. A propósito disso, agora gostava de saber como é o teu processo de escrita, como é que tu, enfim, caminhas para a história e para colocar o Jaime Ramos na investigação? Para o Jaime, em termos técnicos, se quiseres, há um problema que é o de convencê-lo a trabalhar. porque se nós temos o Proust a comer a Madalena, não é, da Recherche, ele demora meia hora até mastigar uma vez e no caso do Jaime Ramos não, ele muda muito. Muda muito porque tem mudado, não é, ao longo dos anos, ele começou, entrou no Morte no Estádio, já tinha 40 anos, portanto, foi evoluindo. Ele, pelas minhas contas, deve ter sentido tal, mas ainda continua a trabalhar. E, portanto, há essa noção que para mim é muito engraçada, curiosa e divertida, que é como é que ele envelheceu e, portanto, adaptá-lo aos novos tempos. E, em segundo lugar, tal como a própria escolha do romance policial que tem a ver com a embirração, ou seja, aí é, não gostam de policial, então é isto que eu vou fazer, porque é um bocadinho fora do padrão e fora do cano, portanto, é isso que eu vou exatamente fazer. Neste caso, quando escolho a história, é porque há uma história que há um ano, há dois anos, me está a complicar com os nervos, não é? Quer dizer, e acho que pode ser também uma explicação das coisas portuguesas, uma explicação, que, aliás, é isso que se passa, por um lado, com o Luz de Pequim, que é uma história também das oligarquias e das endogamias, ou do melancolia, que é uma maneira de eu me rir também da própria literatura portuguesa, e dos escritores, e desse mundo. Portanto, não há um processo que seja, eu começo assim, mas há algumas coisas em comum. A principal é saber e tentar esquematizar, tentar alinhar as coisas com que o Jaime Ramos se vai irritar, as coisas com que ele vai embirrar ao longo da história. Imagina que o Jaime Ramos vem a Macau, e ele também tinha que enumerar mais do que as coisas que ele gosta, as coisas com que ele embirra. E ele embirra quase sempre com as mesmas coisas, porque é um detetive um bocadinho atípico, ele é um, portanto, tem um passado de militar, de militante comunista, ele esteve na clandestinidade, colaborou com o PCP na clandestinidade, foi casado com uma mulher que era membro do Comitê Central do PC, e foi mudando ao longo da vida, mas nunca foi perdendo esse, mas nunca perdeu esse passado, ao contrário das pessoas normais que deixam o passado, ele carrega, porque é isso que se faz na literatura. Eu voltava outra vez à questão da literatura menor, literatura maior, não é? E de maneira que o romance policial é literatura menor, mas temos aqui escritores maiores, e muito maiores, que são desconsiderados, não é? Por exemplo, Camilo, por exemplo, Acelino Ribeiro, porquê é que, enfim, a inteligência portuguesa há de achar as novelas de Camilo, ou as tuas histórias de policiais menores, e não perfeitamente iguais a outras, quando uma pessoa lê, sei lá, Tolstoi, ou Dostoiévski, para citar uns estrangeiros, eles contam-lhe histórias, e muitas delas policiais. Sim, quer dizer, há aí duas coisas, uma é porquê é que é este autor e não aquele. Depende muito do tempo, e depende muito da sorte do tempo, quer dizer, depois porque há um cânone, na verdade, e o cânone diz-nos que estes autores são os mais... Quer dizer, passados 100 anos, nós sabemos, estes autores foram importantes. Camilo foi importante, Essa foi importante, Aquilino foi importante. Como nos diz que Sara Beirão provavelmente não é importante, ou uma série de autores não foram importantes, e foram passados e foram sendo devorados, até que há um maluco que diz, ah não, Sara Beirão também era engraçada, e nós vamos... Portanto, quer dizer, é muito flutuante. Existe um cânone, porque o cânone é determinado pela comunidade de leitores e de autores, e portanto é um jogo social e político. Esse é um lado. O outro lado é... O outro lado da questão que colocaste tem a ver com o policial. Eu acho que há um policial, ou há uma forma policial que é muito cristalizada, é o chamado policial clássico, depois há um policial que ultrapassa completamente essa dimensão, a partir dos anos 50, e por influência americana, a partir do Chandler. Chandler, de facto, alterou completamente o paradigma, não é? Porque até aí vigorava uma espécie de regra, ou de 20 regras, que eram as regras que S.S. Van Dyne um dia escreveu, estamos nos anos 20, 30, eles escrevam um ensaio chamado 20 regras para escrever romances policiais. O autor tem que ser assim, o detetive não pode ter casos amorosos, isto o autor tem que ser seco, direto, não pode invocar filosofias, etc. E o Chandler escreve um ensaio em 1952, naquela fase, aliás, é publicado nessa altura, é escrito ainda logo a seguir à guerra, que se chama A Arte Simples de Matar, da S.P.A.L.A.R.T.A.P. E o que ele diz é, quer dizer, quem escreve a literatura policial não pode aliar-se disso. Eu, quando dava aulas sobre a literatura policial, até pegava muito, por exemplo, nas regras do S.S. Van Dyne, e pegava, em dois ou três livros do Chandler, nomeadamente, na Dama do Lago, no Emerso de Deus, O Long Goodbye, e no Perdeu-se Uma Mulher, Farrell My Lovely, e dizia, por exemplo, não pode haver descrições de paisagens, porque isso distrai o leitor, dizia o S.S. Van Dyne. E o Chandler, e lia um pedaço do Chandler, da Dama do Lago, que era de uma beleza, absolutamente fantástica, quando o Philip Marlowe vai fazer investigação e vai até Puma Point, que são os lagos na montanha e tal. Outra regra, não pode haver casos amorosos. E ali é uma pedaço do Chandler, não é? Do The Long Goodbye, em que ele se apaixona pela Linda Loring, e é um romance tremendo e tal. Portanto, isto foi evoluindo. Agora, a questão é que, eu acho que toda a literatura é policial, no sentido em que, quando tu dizes, o que é que caracteriza o policial? Morte. O crime, que é diferente. A ausência, a falta, a perseguição, o mistério, a culpa, não é? E uma pessoa começa a dizer, ok, culpa, para não irmos mais longe, Shakespeare. O mistério, ok, para não irmos mais longe, Zostoevsky, se quiseres. Etc, etc, etc. E vemos que todas estas características estão disseminadas por toda a literatura. quer dizer, não há literatura que escape a qualquer das características do policial. Portanto, além de que, a partir dos anos 30, não é? O policial marcou, tal modo, as artes, a música. O cinema, particularmente o cinema. Hoje, quer dizer, não há série de televisão, tirando três ou quatro tontas, que não tenha a marca do policial. Porquê? Bom, porque nos incomoda, porque nos perturba, porque a perturbação, criada pelo vazio de uma vida perdida ou destruída, nos lança em confronto connosco próprios. E, portanto, aí eu acho que o policial vai marcar, provavelmente daqui a 100 anos, as pessoas dirão, não, havia o Raymond Chandler, ou havia o Leanne, ou havia este ou aquele. e, portanto, acho que os géneros também estão a contaminar-se muito. E se nós pensarmos, por exemplo, em autores como o José Cardoso Pires, para não ir mais longe, e não a Balada da Praia dos Cães, mas o próprio Delfim, ou o Alexandre Alfa, que já estão marcados pelo próprio policial. Não é preciso fazer policial, estritamente policial, para ser um policial. é porque as marcas estão lá, não é? E que influências é que todos mais? Nacionais e internacionais. Porque internacionais são importantes, não é? Raymond Chandler, essas coisas todas. E literatura em geral. Eu acho que, aquilo que eu costumo dizer é que todos nós somos filhos do Eça de Queiroz. Somos todos filhos do Eça, porque aprendemos a escrever com o Eça e não há estilista maior que o Eça. E o Camilo também. A sua maneira, eu tinha um amigo que, de quem tenho muitas saudades, era jornalista, o Turcato Sepúlveda, que era um grande jornalista. Durante anos, foi ele que coordenou a área de cultura e livros do público. E o Turcato, eu juntava-me com ele e nós, de alguma maneira, reinterpretávamos as coisas do Camilo e do Eça e dizíamos frados, não é? Esta frase ou aquela frase. E de facto, se queres imaginar, autores que para mim são importantes, não escrevo como eles, não é? Mas foram importantes porque me ensinaram a ler, não é? Que é mais importante do que ensinar a escrever. que são Camilo, que é essa, essa é o estilista da nossa língua. Camilo, por outras razões, porque é divertido, porque é anti-cannon, não é? A Brasileira de Brasins é provavelmente um dos romances mais inovadores da nossa literatura, porque mistura tudo, não é? Mistura história, romance, folhetim, medicina, teologia, é uma coisa fantástica. Um dos autores que mais marcou a minha maneira de escrever prosa chama-se, agora queres ver a Sara, dá noção, chama-se Cesário Verde, que é uma coisa, porque é o, é o grande escritor moderno, é o grande escritor português moderno, é o Cesário, é o Cesário Verde, de poesia, de prosa, da nossa língua, não é? e provavelmente se nós o tivéssemos lido mais, a literatura portuguesa contemporânea às vezes não seria tão aborrecida e tão chata e tão convencida, ontem estávamos a falar disto. E depois há sim uma série de autores que são estapafúrdios e que me marcaram muito, o Tristan Pchandi e do Stern que é o As Memórias Pástumas de Brás Cubas do Machado de Assis que é outra das minhas predições, portanto são coisas muito vulgares e a poesia a poesia chinesa tanto quanto eu a conheço até o século XVIII e fazes também poesia sim também e tem alguma coisa no prelo sairá em princípio um livro no próximo ano não sou um poeta nem sequer bissexto é muito é muito irregular e porque não eu sou incapaz absolutamente incapaz de falar de poesia tenho uma grande dificuldade em falar de poesia e porque não consigo explicar não é aquela coisa é impossível explicar há uma coisa da Clarice Lispector em que ela diante da noite diante das pessoas não sei o que ela só tem uma frase que é impossível explicar e eu em relação à poesia não consigo explicar porque acho que a poesia tem muito mais a ver com o discurso religioso do que com a literatura tem mais a ver com muitas vezes com a pintura do que com a literatura basta ver a poesia chinesa por exemplo ou pelo menos 3, 4, 5 grandes mestres e portanto não 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 faz parte da coisa faz mais parte se calhar aquilo que ainda queria escrever ou que ainda posso vir a escrever uma coisa que eu gostaria também de saber que tu abranjas um leque variável na literatura como é que tu consegues conciliar a tua atividade escritor, jornalista, editor, comentador semar tudo isso Levar-te mais 5 e meia Levar-te mais 5 e meia da manhã todos os dias E deitas-te às 10 Não e deito-me às 10 mais ou menos não tenho problema de jet lag portanto eu estou sempre preparado para dormir mas quer dizer tem um um ritmo que não que não é nada acelerado quer dizer a aceleração é o contrário as pessoas aceleradas não fazem muitas coisas quer dizer fazem muito a mesma coisa porque estão em parecem o tambor da máquina de lavar a roupa mas não quer dizer por mais depressa que o tambor ande não é em centrifugação ou em pré-lavagem não sai dali e portanto nós temos que perceber que o nosso movimento não é de rotação nós vamos andando portanto é melhor ir devagar e fazer e aquela coisa que é que não devemos apressar-nos muito não é quer dizer e eu levanto mais 5 e meia porque trabalho normalmente tenho um trabalho regular burguês como é que dizia o pessoal tributável aquela coisa não é sou funcionário de uma editora geralmente chego ao escritório às 7 da manhã o que é ótimo por um lado não apanho trânsito por outro lado quando as pessoas chegam depois das 9 e meia já têm a vida completamente estragada não é eu já já envio e-mails para toda a gente e depois quando estou na fase final da escrita de um livro de um destes livros eu levanto-me por volta das 3 e meia muito mais cedo que é a hora a que o meu bairro começa a ficar mais absolutamente quer dizer ele é silencioso mas eu eu moro perto do casino do Estoril a minha ligação a Macau portanto é permanente e e e eu ouço de vez eu ouço assim as portas dos carros a fecharem e eu disse ok e de para casa que eu trato da vossa vida agora não é aquela aquela coisa e então eu gosto de escrever ainda ainda ensonado a despertar não é isso é das coisas e tem outros truques há um pouquinho estamos a falar dos truques e das coisas eu tenho outros truques mas tem muito a ver com a com a a maneira como como é o romance para mim eu tenho sempre esta imagem e peço perdão às pessoas que dão a vida pelo Proust mas que é eu gosto muito de recheves quer dizer pronto já disse uma vez não voltarei a dizer mas é aquela coisa dele estar a comer a madalena e depois estar meia hora para dar a primeira trinca confesso que me irrita um bocado que ele ah e depois come a madalena 30 vezes e nós também porque depois nós ficamos fascinados por aquilo e eu porque eu acho que aquilo ficou famoso mas aquilo é uma falta de inspiração momentânea pronto ele está ali não sabe como é que resolver o problema então vai ao passado ver o que é que a madalena do Proust invoca e tal ele é ao contrário eu quando tenho esse problema saio de casa imediatamente vou à esplanada a uma das esplanadas do meu bairro sento-me abro o caderninho e começo e começo a plagiar não é ouço as conversas às vezes vocês sabem todos não é quer dizer ouvir as conversas é maravilhoso porque eu não me interessa a vida dos outros não me interessa mas aqueles fragmentos dão um salto não é ah e tal estás a ver ela fez não sei o quê e eu gostava de dizer às pessoas não me contes nada que eu plagio eu roubo logo eu roubo uma vez num festival literário no Brasil os brasileiros são muito simpáticos tirando o problema de quando querem ser sérios são muito chatos e e então foi um festival literário em Ouro Preto e era uma coisa sobre influências influência a angústia da influência e a influência que ao todo nos influenciaram e eu estava eu e duas duas escritores e toda a gente ia por aquele caminho normal que é ah Cília Meirelles ah Dromão de Andrade ah Fernando Pessoa e tal e eu disse bom eu quer dizer eu tudo aquilo que eu leio eu roubo não é eu eu não tenho influência eu roubo roubo porque quer dizer a nossa vida é andar a roubar roubar tudo roubamos amor roubamos comida quer dizer pagamos por ela às vezes quer dizer basicamente tudo aquilo que a gente toca nós devoramos de alguma forma e eu por exemplo às vezes roubo personagens eu já roubei personagens eu um dia quis precisava de um personagem não é para estava a escrever uma coisa chamada crime capital e o crime capital o Jaime Ramos está a investigar a morte de um técnico de informática brasileiro no Porto e portanto eu precisava de um advogado criminalista brasileiro e lá vou eu agora ter que criar um advogado criminalista brasileiro até que eu digo mas porquê que eu vou fazer isso já existe um o Mandrake o advogado do Rubem Fonseca se eu roubar o Mandrake e uso o Mandrake o Mandrake chega e tal e o Jaime Ramos encontra e o Jaime Ramos está sempre com uma dúvida que é eu acho que conheço da Ron Asa e o Mandrake está a falar ai tal esse vinho sim eu sei que já bebesse esse vinho tal eu sei como é que você sabe eu li e tal então sempre o Jaime Ramos está sempre nessa dúvida que o conhece não é e o outro repete os tics que eu tinha copiado do Rubem Fonseca e claro que eu pedi ao Rubem Fonseca depois disse olha eu copiei o quase está aqui vou publicar ele gostou muito foi muito querido e portanto mas eu roubei da outra vez fiz isso com o Arturo Pérez Reverte o Lucas Corso o Lucas Corso é um personagem dele maravilhoso do Clube do Mas que é um mercenário que anda à procura de livros compra livros para os vender os bibliófilos pedem pelo investigar um livro para ele encontrar uma edição raríssima e eu tinha uma história também que eu precisava de um mercenário dos livros tal como copiei o modelo do romance policial também vou copiar o personagem e disse ao Arturo olha desculpa lá vou copiar o Lucas Corso preciso dele e tal mas isto são formas de homenagem homenagem de facto à criatura e ao criador ao Rubem Fonseca e ao Mandrake porque acho que um dos livros mais importantes da nossa língua é a grande arte do Rubem Fonseca e ao Pérez Reverte é porque é um contador de histórias é um dos melhores contadores de histórias europeus que nós temos hoje em dia mas portanto é assim já sabem se me contarem alguma coisa pode aparecer há uma amiga que é agente literária inglesa e escritora e mandou fazer umas t-shirts engraçadíssimas que é tem cuidado ou meto-te no próximo romance não? são fantásticas bom eu e agora passarem à nossa plateia devem estar interessados em saber algumas coisas que eu não perguntei aqui e de maneira que eu perguntar se eu tenho uma felicidade que foi quando posso tratar por tu imagino eu primeiro que tudo é obrigado foi um prazer não só poder ter um dos teus livros ontem mas fiquei curiosa com o facto de falares na questão do tempo e isso pelo menos é uma coisa que neste momento não tem sido muito sensível acho que vivemos num mundo extremamente acelerado e sente-se particularmente também aqui na China e por isso se pudesses desenvolver um bocadinho mais sobre isso pode não ser necessariamente sobre a questão dos teus livros mas qual é que possa ser o valor qualitativo e até de profundidade das coisas pelo facto de fazermos as coisas com o tempo são um desafio Obrigada Obrigado Clara eu acho que aí temos um grande problema que é o tempo quer dizer só descobrimos isso quando já não nos faz tanta falta quer dizer uma pessoa de 20 anos não descobre de certeza isso uma pessoa de 50 já começa a descobrir isso uma pessoa de 60 de certeza que descobre como é que quer dizer ontem estávamos aqui a falar de nostalgia a certa altura falou-se de nostalgia porque é que porque é que a opinião dos portugueses por exemplo do Condornoso ou do Fernando Sobral estava marcada pela nostalgia é porque só no fim é que nós percebemos isto podia ter sido feito de outra maneira Macau a relação com Macau no caso eu acho que o tempo é o grande problema infelizmente só descobrimos isso tempo depois um tempo depois agora se me perguntas se de facto nós corremos de madeado sim porque é a velocidade a que as coisas correm hoje para um jornalista por exemplo havia antes havia a edição do dia e portanto tudo o que era dito depois das nove da noite dez da noite já não entra pronto temos que esperar pelo próximo dia agora não agora entra no minuto seguinte e portanto a própria se a notícia é notícia no minuto seguinte na nossa vida a vida é no minuto é no segundo a seguir e nós graças às tecnologias que são fantásticas mas também nos tornamos espetadores de nós próprios não só estamos a ser espetadores dos outros mas também somos espetadores de nós próprios e portanto estamos numa espécie de esquizofrenia não há solução absolutamente para isso a única solução é abdicarmos de coisas ou encontramos mas isto não é uma descoberta para 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 os outros é e não e não não vamos ensinar aos outros nada é cada um vai ter que descobrir não pode haver uma campanha eleitoral pelo silêncio e pela morosidade eu vejo por exemplo as pessoas estão permanentemente com auriculares estão sempre ligadas a qualquer coisa já não eu às vezes tenho que fazer eu próprio tenho que fazer um esforço corto vamos esquecer do telemóvel no escritório de propósito já me aconteceu como 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 aconteceu outra coisa que é uma pessoa vai para para vai trabalhar é uma cena que aparece num livro meu aparece no Jaime Ramos que é o o Jaime Ramos vai vai trabalhar e depois de repente volta para casa e arruma as gavetas todas deita fora a mão de estilismo uma operação que lhe demorou meia hora e disse agora já posso ir embora já não posso morrer a qualquer momento mas está tudo arrumado e portanto nós devemos estar por um lado sempre preparados somos chamados a cada instante e por outro lado não vale a pena apressarmos acho que temos dois minutos ainda há tempo para sim eu gostava de o o o o o o o o o muito atenta a ouvi-lo e com muito gosto sabe que em Macau não podemos rentabilizar as conversas dos outros não podemos rentabilizar as conversas dos outros porque não as entendemos o que é uma é fantástico é já me aconteceu o inverso estar a conversar com uma amiga e dizer-lhe que queria experimentar um doce qualquer e que não encontrava o lugar e no meio ao lado estava um chinês ele levantou-se para ir embora mas antes parou virou-se para nós e disse olha se quiser comer esse doce pode comer aqui e eu fiquei muito obrigada mas isto acontece nós não entendemos mas há quem nos entenda e eu queria perguntar-lhe porque o género policial não acho que seja menor deixe-me eu tenho duas perguntas ou comentários a se entender sendo menor são essas regras estritas que o fazem menor e uma das formas de o fazer menor é fugir às regras concorda comigo não é? concordo em absoluto o grande problema é tentar cristalizar o género e dizer isto não eu lembro quando eu publiquei o Morte no Estádio que era uma coisa pronto hoje não escreveria daquela maneira etc não interessa e lembro-me de o desculpa eu estar a invocar não é por cenobismo mas as pessoas que me tinham mas o José Saramaico dizia isto não é nada policial é porque eu quero que seja é assim senhor e se reparar por exemplo no Longe de Manaus tem uma pequena epígrafe onde digo este é um livro policial porque o autor decide que é policial portanto mas isso é uma espécie de marca eu acho eu nunca me preocupei com com nenhuma das regras escrevi aquilo que me apeteceu sempre sim sim e acho muito bem porque longe de Manaus eu já li há muito tempo e lembro-me do Jaime Ramos mas pouco mais me lembro e esta é uma oportunidade fantástica de voltar a ler mas eu lembro muito bem do que pensei no fim de ler e lembro-me uau isto é muito bom lembro-me muito bem do que disse depois de ler bem mas tinha outra questão para lhe perguntar mas entretanto respondeu sendo um género que eu já acho que não é menor mas sendo muito cultivado e por autores de tanta relevância que nós conhecemos a minha questão é a seguinte ainda é possível inovar ainda é possível o que é que pode fazer a diferença num romance policial é claro que há pouco contou dessa absorção de personagens de outros romances o que eu acho absolutamente fantástico é a sua forma de inovar mas a minha pergunta apesar dessa resposta ainda fica o que é que é possível fazer de diferente ainda ou até onde pode ir a nossa imagina atenção não sei não sei sinceramente eu acho que é possível fazer sempre quer dizer se nós fizermos de outra maneira já estamos a fazer outra coisa não é já estamos se nós fizermos um bolo de chocolate para retomar a sua invocação do bolo mas se nós fizermos um bolo de chocolate mas não o deixamos tanto tempo no forno e ele fica mais cremoso como eu gosto portanto já sabem se o cobrirmos quer dizer podemos fazer a mesma coisa mas de facto tentar inovar até ser outra coisa completamente diferente não é eu acho que está tudo em aberto e com os novos tempos com a inteligência artificial com a fuga à inteligência artificial com tudo isso isto vai ser um combate não é por exemplo neste no último dos livros no melancolia é uma escritora que é assassinada no porto é assassinada e bem o cadáver está cortado em três pedaços e cada um enterrado portanto tudo no palácio de cristal mas de grande qualidade e eu costumo dizer a brincar que eu gosto tanto dos meus leitores que por 16 euros eles não têm um cadáver tem sempre três pelo menos portanto há sempre portanto fica uma coisa de cinco euros por cadáver o que não que é boa conta hoje em dia mas é sempre possível no caso do policial é sempre ou daquilo que eu faço é sempre possível misturar tudo é sempre possível por um lado baralhar e voltar a dar e por outro lado jogar outro jogo que eu acho que é o que vai acontecer no meu próximo livro vai ser outro jogo completamente diferente não sei se será despedida do Jaime Ramos ou não porque ele já tem 200 e tal anos mas vai 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 ser e esta é a esperança de qualquer autor a esperança de qualquer autor não é no futuro da humanidade é no próximo livro a humanidade não se sabe muito obrigado pela palestra e pela apresentação do livro quando estava aqui a falar na criação das personagens as personagens a um determinado momento dominam-nos o pulso na sua escrita e se calhar também nos poderão de alguma forma duplicar a nossa forma de estar perante o período em que escrevemos se calhar existem outras personalidades que aparecem quando escreve determinadas personagens no seu dia-a-dia primeira pergunta segunda não é difícil matar o personagem principal como tem nos seus livros será capaz de o matar como? não sou capaz de o matar ele que morre se quiser eu acho que ele não morre porque no final do Melancolia é a primeira vez que ele fala de uma coisa estranha muito estranha que é amor e acho que é por isso que ele não morre é por causa de é um velho chato cada vez mais chato cada vez mais pessimista e depois de repente ele diz a palavra amor e aquilo a mim chocou-me e deixei aquilo quer dizer porque ele tinha herdado uma série de livros de alguém que estava em Pequim e então ele dizia quando não tiver mais nada a fazer compram daqueles troleis meto os livros lá dentro e levo-os a passear e aquilo era um gesto de amor e ele disse está bem então não vais morrer só por isso a outra coisa são os personagens os personagens como é que nós os encontramos e como é que nós eu acho que nós estamos sempre a encontrá-los e estamos sempre a amá-los e a inventar eu acho que sabe uma coisa eu acho que o segredo da ficção para evitar aquelas armadilhas de que ontem estávamos a falar que são as armadilhas em que um autor começa a dar lições aos seus compatriotas e semelhantes sobre o curso da humanidade sobre o processo político sobre a vida sexual etc etc para evitar tudo isso temos que inventar personagens que ultrapassem o fio do tempo não é? o que nós recordamos a história é fantástica sim mas as histórias são as mesmas histórias de Shakespeare ou as mesmas histórias que vêm no Quixote ou algumas que vêm em partes da Guerra e Paz ou que vêm em partes da Câmara Vermelha etc etc o que não vêm são as personagens e por isso eu roubo declaradamente eu roubo já roubei alguns agora em Macau portanto continuo a roubar que vêm e em 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 Obrigado.